E era procurado pela justiça de Manaus, foi preso em Cuiabá. Ele trabalha como mototaxista e o flagrante aconteceu no momento em que ele levava um passageiro. É isso mesmo. Olha, esse homem aí de camisa azul e short jeans, né, ou melhor, bermuda jeans, é um venezuelano. Ele mora em Cuiabá e trabalha como moto... aplicativo, né? Ele estava com um passageiro quando ele foi abordado pela polícia militar ali na região do Cospó, na verdade, no Tijucal. Os dois de moto, a polícia foi abordar. O Garupa tem até uma passagem, mas não tem mandado de prisão. Já o venezuelano, quando foram checar a moto e o nome dele, ele tem um mandado de prisão em aberto e muito longe, lá em Manaus, por 157. Os policiais do 9º Batalhão trouxeram o venezuelano até o Cisco e Verdão e depois ele foi encaminhado para a Politec. Agora, a gente não sabe se ele vai ter que cumprir esse mandado de prisão lá em Manaus. Ele... claro que muitos vão falar que não sabiam, nem sabia disso. Roubo, pode ser assalto também, só que a moto foi entregue para um amigo, né? Um amigo do venezuelano que vai pegar uma cadeia. Durante uma abordagem, através do nosso protocolo de ABC do 9º Batalhão, o mesmo foi abordado em conjunto com o Garupero. O Garupero também tinha uma passagem por tráfego de drogas, se não me engano, mas não tinha mandado em aberto. Já o indiciado possuía um mandado em aberto, motivo pelo qual foi ofertada a devida voz de prisão mesmo pelo crime de roubo. Roubo isso aconteceu lá, como você muito bem dito, lá na cidade de Manaus, né? Na capital amazonense. E trazido aqui hoje ao Cisco e Verdão pelo grupamento reforço do Mano Bravo. Foi levado para Polinta, né? Nesse caso, ele tem que cumprir aqui ou vai ter que ser recambiado? Isso vai ficar a cargo da justiça amazonense, bem como da justiça matogrossense. Mas nesse caso, é comum que ele cumpra no estado de Mato Grosso. Mato Grosso.